Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 57, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. A expressão a sombra das tuas asas é repetida algumas vezes nos Salmos. No Salmo 30, verso 7, Davi escreve Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. No Salmo, capítulo 91, verso 4, o salmista diz Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Essa é uma expressão poética e figurativa que nos fala do cuidado, da proteção e da segurança que encontramos em Deus, principalmente em tempos de perigo e em momentos de tempestades. Quando Davi escreve Em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, ele está demonstrando toda a sua confiança em Deus, independentemente da situação adversa que ele se encontrava naquele momento, principalmente considerando que ele estava dentro de uma caverna com 400 homens fugindo de Saúl e seus soldados sem saber quanto tempo duraria aquela perseguição. Todas as vezes que eu leio esse Salmo, eu me pergunto Por que Davi não escreveu Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois eu estou refugiado na caverna de Adulão? Ele não escreveu isso porque ele tinha certeza de que não era aquela caverna que protegeria a sua vida. A sua segurança, como ele diz, estava à sombra das asas protetoras de Deus e a caverna era apenas um meio usado por Deus naquele momento para sustentar a sua vida. Isso nos ensina que Deus usa meios para nos sustentar em tempos difíceis, tempos de calamidades. Suas asas podem ser representadas por um amigo que nos escuta, por um conselho que nos é dado, por uma ajuda que nos é oferecida, por uma oração que nos é feita, por um conselheiro ou psicólogo que nos acalma, por um pastor que nos orienta, por um médico que nos prescreve um tratamento, etc. Deus tem muitas maneiras de estender sobre nós as suas asas de proteção. No livro A Ciência do Bom Viver, página 481, Ellen White escreve Nosso Pai Celeste tem mil maneiras de nos prover as necessidades das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus verão desvanecidas as perplexidades e terão o caminho plano diante de si. Que declaração extraordinária! É verdade que nem sempre as calamidades passam logo. Às vezes elas se prolongam muito mais do que gostaríamos. Mas uma coisa é certa. Deus sempre estenderá sobre nós as suas asas de proteção. Eu não sei quais são as calamidades que você enfrentará hoje ou talvez esteja enfrentando. porém, independente de qual seja ela, eu posso lhe dizer uma coisa com muita segurança. Se você buscar o Senhor de todo o coração, Ele estenderá sobre você hoje as suas asas de proteção. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nosso caminho nunca estará livre das calamidades. É como disse Frank Clark, se você encontrar um caminho que não apresenta nenhum obstáculo, saiba que este caminho não irá levá-lo a lugar nenhum. Por isso, não tenha medo, nem se sinta inseguro diante de qualquer obstáculo. Apenas refugie-se à sombra das asas do Todo-Poderoso até que passem as calamidades. Se este é o seu desejo, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque sobre nós o Senhor estende as suas asas protetoras. Obrigado porque através dessa linguagem poética, dessa linguagem figurativa, o Senhor demonstra todo o teu cuidado para com a nossa vida. O Senhor demonstra que em meio às nossas maiores dificuldades, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos livrando de males muito maiores, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está provendo as nossas necessidades. Por isso, Pai, o meu pedido nesta hora é que o Senhor estenda as tuas asas protetoras sobre todos que nesse momento estão ouvindo, assistindo esse vídeo, que eles sejam amparados, que eles sejam protegidos, que eles sejam, que sobre eles e ao redor deles esteja a tua proteção todos os dias. Pai querido, concede-nos segundo o que necessitamos hoje a tua bênção, que nada segundo a tua infinita bondade e misericórdia nos falte e que tenhamos um dia feliz e um dia próspero, um dia de vitórias. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É muito bom sabermos que esse Deus nos protege, nos ampara, nos coloca diante de nós a sua proteção. Louvado seja Deus por isso, que você esteja sobre as asas protetoras do Senhor hoje. Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os seus familiares, deixe abaixo os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos continuar juntos aí nessa nossa caminhada de oração e intercessão. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Covid-19 Enseguida Música Legenda Adriana Zanotto